Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, mais um vídeo aí do MyClub, meus amigos. É, o MyClub aí. Ei, Konami, hein? Todo mundo aí esperando o empresário especial aí, farmando GP semana passada igual uns louco. Chegou aqui o agente especial, é o africano aí. E o agente Tote só vai poder rodar uma bolinha, não tem jogador clássico de nada. A galera tava pensando que ia vir Shevchenko, Zidane, Ivan e Sterai. Veio nada disso, só veio os jogadores aí do... É... que fizeram parte aí do Tote entre 2001 e 2016, né? O Team of the Year. E... esses jogadores aí são só os que tem no jogo mesmo. Não tem nenhum jogador aí de fora, galera. Infelizmente só são os que estão no jogo mesmo. Não foi implantado nenhum novo jogador no jogo. Galera, olha só. Eu tive que fazer umas mudanças no time aí, ó. Porque olha o quanto de jogador meu tá com letra D, ó. Jogador importante, ó. O Sérgio Ramos, o Benzema, e aí a Torre, o Bonucci, o Cavani e o Zabaleta. Tudo letra D, então eu tive que dar uma adequada aqui no time aqui. Entendeu? Tive que dar uma mexida no time aqui pra... Mudar a minha zaga, ó. Minha zaga, tô jogando com a zaga reserva, enfim. Vou ter que dar uma mexida no time aí pra jogar aí, galera. Copinha do desafio online. Vencedor leva tudo. Ganhar aí um empresário especial aí da... Da África, né? Os melhores da África. Aí tem duas Copas do desafio contra o computador, galera, que eu já fiz, já ganhei os empresários. A da UEFA Champions League você ganha o TOT, né? Que é aquele lá que é o melhor, tem porcentagem de bola preta, eu acho que tá com 20% de bola preta. E o africano lá também tem uma Copa do desafio online da África também, que a gente já fez, galera. Agora é só fazer a Copa do desafio online. Aliás, desculpa, voltando. Copa do desafio do computador, eu ganhei as duas que tinha, valendo empresário especial. E agora a Copa do desafio online eu vou fazer gravando aqui pra vocês, galera. É... Pra ver se a gente consegue aí ganhar mais um empresário aí e rodar a roletinha lá, né? Pra esse adversário aí, eu roubo 11 PES 2016. O cara vem com... Vem com uma sequência aí, ok? Até a nossa sequência tá ruim. Galera, eu tô numa fase, galera. Eu tô numa fase no PES que, olha, tá difícil explicar, viu, galera? Tá difícil explicar o quão mal eu estou jogando, galera. Tô jogando bastante mal. O cara é B, moderadamente alto. Tomara que não seja derrubador. Eu tô numa fase que, olha, inexplicável, galera. Eu tô numa fase inexplicável. É... Tô longe de jogar o meu melhor. Longe, galera. Longe de jogar o meu melhor. Mas... Vamos tentar aí, galera. Eu vou pôr o musinho aqui. Sim. Vou pôr o mus aqui. Gostei. Tirei ele na roleta esses dias aí. Pô, jogador bom pra caramba, mano. Ele corre, dribla. Muito bom jogador. Gostei dele. Por aqui jogar com dois meia atacante aqui, bem avançado. Deixa eu pensar. Galera, esse negócio aí dá... Putz, o cara vai jogar com Traoré, mano. Eu até tirei o Traoré do time, galera. Devia ter mantido, né? Devia ter mantido, né? Porque o cara apela o Traoré de um lado e o cara apela o Traoré do outro. É, beleza. Acho que não vai ser preciso, não. Vamos tentar ganhar esse jogo aqui na boa. Na raça aí, na superação. Vamos lá. Uma uniforme. Vamos pro jogo, galera. Então, Copa do Desafio Online. Valendo o empresário especial aí, que tem três bolas pretas só. Mas, beleza. Vamos só fazer pra constar aqui, né? Que fez. Que fez, galera. Copa do Desafio do Computador já ganhou umas duas. Então, nós vamos rodar três bolinhas aí. Se eu der uma animada, eu rodo até mais aí pra vocês, galera. Mas, a princípio, são as três que a gente ganhou aí da Konami. Vamos aí, vamos jogar. O mando de jogo é nosso aí. Estúdio Orione. Não sei que estádio é esse. E vamos rolar o melão, galera. Rolou a bola. Só você pra narrar mais uma crema de futebol. Espero que corra tudo bem, galera. Vamos lá, já saí. Tocando aqui com o Musa, galera. Musa Liso já tocou pro Carvajal. Carvajal vai cruzar lá no Cristiano Ronaldo. Vai subir. Isso é o goleiro. Até nas costas do... Costa ali, quase já fez o primeiro ali. Que ele tem o Traorela lá pra cruzar. A gente tem aí também um monte de jogador que cruza, viu? Tem o Costa, que é bom no cruzamento. Hum. Sai, seu doido. Não! Nossa, meu jogador foi igual um louco, velho. Que que é isso, hein? Que que é isso, galera? Beleza, vamos lá. Cristiano Ronaldo vai fazer a tabela aqui com o Ronaldinho Gaúcho. Saiu a nossa, né? Saiu a nossa. Aqui pro Nacho. Ixi, o Ronaldinho passou ali. O Ronaldinho passou ali. Cruzamento pro Costa sozinho. Pegou o goleiro, amigo. É o cruzamento na medida ali. O goleirão pegou. O cara não dá espaço, galera. O cara não dá espaço, a gente tem que achar. Vamos lá, pode. Rames Rodrigues. Costa. Hum. Costa quase chegou ali. Desboa. No rebote ali. Acabou com a festa do ataque. Me precipitei no passe ali. Só que ela... Boa, garotinha. Boa bola pro Cristiano Ronaldo. Boa bola pro Costa. Saiu o Hart, galera. Saiu o Hart ali. Até agora o principal jogador do time dele é o Hart. Já fez defesas difíceis aí. Segui pressionando aí, galera. Segui pressionando. Bocava o armoço. Se passe no meio aqui que não... Não pode errar, né, galera? Passe no meio aí que você me quebra se você errar. Arremesso lateral. E aqui, Rodrigues. Passou pro Masquerano. Masquerano. Ronaldinho. Costa. Que boa pro Ronaldinho. Não, o Chum chegou, mano. Não. Boa. Rebote pegou ali, mano. Mano, o goleiro do Quaresma. Que zique, hein? Foi o português que aproveitou a bola largada pelo goleiro. Chutou ali. O goleiro espalmou. Meu goleiro titular veio com a seta pra baixo. Passa o Ronaldinho. Passa o Ronaldinho. Passa o Ronaldinho. Não pode. Isso. Isso, Cristiano. Boa, garotinho. Acosta, meu chum. Agora é com o Ronaldinho. Ronaldinho, o goleiro chupa. Fora. Que chute, mano. Essa bola, que pecado não ter entrado. Que pecado não ter entrado essa bola aí. Vai lá, pode. Vai ganhar de cabeça? Vai nada, né? Esse pivô, ele vai ganhar tudo. O adversário marcando o forte, bem pertinho. Deteu o bico lá pra frente. Gostei, gostei dessa bola. Enfiada por baixo. Vamos, Costa. Essa é o esse gol, Costa. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Boa. Agora sim, galera. Tá a belinha ali. Entrou livre. Entrou livre. Bateu ali. Na saída do Hart. Ele não perdoa. Difícil de perder. Boa, Costa. Monstro. Vamos, 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 vamos. Hum, deu o drible direitinho, mas não. Ela conseguiu dar sequência na jogada. Não pode dar esses contrapartos pro cara não, doido. Ele chega pra fazer o corte. Nossa. Isso, Laporte. Boa, garoto. Vem, Múvio. Vem, Costa. Boa, Carvajal. Carvajal mudou direto lá na frente. Isso, Múvio. Vai, Múvio. Monstro. Vai, Múvio. Ele vai até a cara do gol. Lá no Cristiano não chegou. Tenta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. Ô, Cristiano, meu querido. Lançando no pé do lado do campo. Mascherando. Vamos, vamos, vamos lá perto. Essa bola que ele manda no alto. Cada hora que ele manda uma bola dessa no alto ali pra brigar com o meu goleiro, Gordo. O Traoré. Que cabeça é difícil marcar esse negão aí, viu? Ô, meu Deus. Gol do Assina Traoré. 2x1 aí. E assim que esse time joga, a gente sabe disso. Eles sempre buscam contra-ataque quando recuperam a bola. E mais uma vez conseguiram pegar a defesa mal posicionada. Hum, na trave. Que pecado, cara. Que pecado. Essa bola não tem entrado. Ronaldinho Gaúcho levantou e bateu ali, ó. Hum, o cara... O cara não deixou ver o replay, mas foi bonito o lance, viu? Foi bonito o lance do Ronaldinho. Por que que eu tirei o meu Traoré do time? É, galera. Não, não deixa... Ah, mano. Ah, mano. O cara ganha todas no alto esse Traoré, velho. Caramba, bicho. A minha zaga tá toda na reserva. Fim do primeiro tempo, galera. Desastroso aí. Desastroso o cara aí. O Traoré fez um gol ali. Atrapalhou o meu goleiro ali no outro. Ô, Zika, galera. Ô, Zika. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais e fazer mais o que foi feito no primeiro tempo. Pé de todas, mano. Pé de todas, mano. Pé de todas, ô, Laporte. Boa bola pro Muzo. Pé de todas, ô, Laporte. Pé de todas, ô, Laporte. Pé de todas, ô, Laporte. Pode seguir, o Bandeirinha deu condição legal. Olha, mano. A zica que a bola não sobra, cara. Pé de todas, ô, Laporte. Pé de todas, ô, Laporte. Agora é com o Ronaldo. Gostei, gostei. O Ronaldo já era pra ter passado, né, filho? Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Sua, Nath. Não, filho, não. Ah, mano, tá difícil já o jogo. O cara me arrapasse ainda, mano. Pelo amor de Deus. Bateu pra frente. Vamos. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Isso, garotinha. Boa bola pro Costa. Vai dominar. Bateu pra fora. Mano, a gente perde muito gol, cara. Boa, ganhou. Acho que o Larcina tá cansando porque ele tá perdendo nas bolas aí. Vamos, Musa. Vamos, Musa. Gol, aço. Vamos lá, 3x2, galera. Dá pra empatar esse jogo. Dá pra empatar, dá pra empatar. Dá pra ir. Não pode deixar cruzar pro Larcina. É nosso, é nosso. Se tiver perdão, ele não faz. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora pra buscar um empate. Vamos. E agora, vai fazer o que com a bola? Cristiano Ronaldo! Que jogada, amigo! Boa, time! Boa! Empatamos, caramba! Empatamos! Vamos, 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 que a gente é melhor que ele, pô. Ele só tem o Traoré. A gente é melhor que ele joga mais, pô. A gente joga mais, pô. Vamos, 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 vamos. Cruzamento pro Ronaldo, vamos! Ah, impedido, mano! Que zica, velho! O assistente está apontando um impedimento. O peirão é de isso, o monstro. O peirão é de ficar mais esperto. Bandeirinha levantou seu instrumento na hora. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz, cego, juro! Vai, Ramos, Rodrigues. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente. Pensei que eu tinha virado a partida, mano. Não conseguem levar perigo ao adversário. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Cruza aqui. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. É, Cristiano Ronaldo. Botou a curva na bola, não conseguiu fazer. Hum. Vai, relaxa a sua, filho. Isso, garotinho. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Vem. Aqui. Ah, não deixa, mano. Só o Laporte. Isso, garoto. Vamos lá. 78 minutos, galera. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Possibilitou a defesa. Dá pra ligar lá o lateral, mano. Não faz comigo, não. Fez o passe por entre os zagueiros. Boa, Nath. Vem aqui. Caramba, o cara tá se antecipando em todos. Aí. Isso, Cristiano Ronaldo. Lá. Não usa. Não usa pequenininho. Difícil ganhar na cabeçada. Esse passe aí tá comprido demais, hein? Quaresma. Vamos arcar, vamos arcar, vamos arcar. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Como é que perde esse lance? Passa, passa. Passa, gaúcho. Passa, gaúcho. Isso. O louco. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Vamos lá. Pequena área. Agora é hora de fazer o gol de escanteio. Vamos lá. Costa, vamos. Na cabeça do garotinho ali. Aos 87. Viramos o jogo aí, galera. Ih, galera. Ih, galera. Ah, pessoal. Olha aí. Olha aí o lag. O cara vai tentar derrubar a partida. É brincadeira, viu, mano? É brincadeira, viu? O cara tá já com a cortesia B. Oh, meu Deus, viu? Como pode, cara? Como pode? Aí, ó. Foi interrompida. Será que vai anular a partida? Não, não. Não anulou. Dá vitória pra mim, galera. Vai. Vai. Deixa eu ignorar logo esse cara aqui. Dá vitória pra gente aí. Bom que não gasta contrato nem energia dos jogadores. Mas que ridículo, hein? Que ridículo, hein? Bom, ganhamos aí. Merecemos a vitória aí. Jogamos melhor mesmo. O cara jogou quando forçou aí as jogadas no Traoré. Beleza, galera. Olha aí. Ganhamos a partida aí. Vamos lá pro Ball Open, né, galera? Vamos ver o que a gente consegue nesse Ball Open, galera. Vamos ver o que a gente consegue nesse Ball Open. É... Pera aí. Vamos ver lá. Vamos rodar. Vou explicar pra vocês certinho lá como é que vai funcionar, ó. Tô com espaço no time. Deixa eu ver. Tô. Tô com espaço bastante. Vamos lá. Empresário especial, amigos. Empresário especial tá aqui, ó. Esses dois. Esse aqui do FATIM of the Year é aquele lá que tava todo mundo esperando, galera. Só que você só pode rodar ele uma vez por semana e você tem que ganhar a Copa do Desafio contra o computador, galera. É... E são todos os jogadores que tem no jogo que já foram indicados para o... Team of the Year, né? Tem bastante jogador bom aqui, galera. Tem bastante jogador bom aqui, galera, que eu gostaria de ter, mas... É... Tem muita gente tirando aí Torres, Evra... No... No... Snyder. Tem uns jogador aí que eu não queria tirar não, galera, ó. Tem 26 bolas pretas, 5 ouro e uma prata, porém a porcentagem de bola ouro é bem maior. Ó, 75%. Vai entender por quê, né? Konami sendo Konami. E aqui o da África, galera. É... Só tem três bolinhas pretas, né? O Jarvinho, a Balmeyang e o Salah. Tem o Eneyama, que é um bom goleiro também, galera. Seria até titular no meu time. Se... O Benatia também é bom zagueiro, também jogaria no meu time fácil. Tem o Figuli, que joga bem. O resto daqui pra baixo não vejo nada. Aqui o Slimane, bom, o Sintra Vante também. Daqui pra baixo aqui, já não vejo mais muitos jogadores bons aí pra esse empresário, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Vou rodar primeiro o África e depois eu vou rodar esse aqui. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos pro Ball Open. Sorte pra nós aí. Vamos ver aqui. Várias bolas pratas. Já vou apertar já logo de cara aqui. Prata, né? Pretinha passou perto ali. Diá-lo. Puta, eu já tive esse cara e eu dispensei ele, galera. Que zique, hein? Diá-lo. Vamos lá pro segundo aqui. Vamos lá. Foi. Ah, passou a preta. Passou a preta e mais uma prata, né, galera? Mais uma prata. Quem que é esse maluco aí todo loiro? É o I.U. do Aston Villa aí. Centroavante. Ah, pra não falar que eu não gastei GP, galera, eu vou gastar 10 mil GP nesse aqui. Só pra... Só porque eu sou teimoso. Vai que vem uma balmeyang aí. Ó, já passou a preta, mano. Vamos lá. Foi. Não. Não compensa mesmo, não, galera. Não gastem seu GP nesse empresário aí. De op. Que só vem jogador ruim, mano. Chance de você tirar uma bola preta é mínima. Agora vamos nesse aqui, galera. Esse aqui a gente pode rodar uma vez, depois só semana que vem. Tamo aí com 18% de chance de bola preta. Vamos tentar, galera. Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Vou apertar quando passar a prata, mano. Foi. Bola dourada, galera. É, bola dourada. Vai fazer uma graça, pelo menos. Fez um carrinho aí. Acho que é o Dani Alves. Dani é o Alves, galera. Bom lateral direito aí. Vai brigar por posição aí com o Carvajal do nosso time titular, com certeza. É um bom jogador. O Dani Alves é um bom jogador. Esse sim vai pro meu time, galera. É isso, ó. Rodamos o Bola Open aí. Ganhamos a Copa do Desafio Online, galera. Infelizmente não veio o jogador bola preta. Mas tudo bem, galera. Semana que vem tem outro aí, Tote, aí pra gente rodar. Quem sabe agora a nossa sorte melhora. Beleza, galera? Então, ó. Se gostou do vídeo aí, não esquece de deixar aquele like maroto aí. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Valeu. Falou.